Rio, militares das Forças Armadas estão realizando, desde o final da noite deste domingo, uma mega-operação em regiões de São Gonçalo, como Salgueiro, Jardim Catarina e Marambaia. As ações de segurança ostensiva foram deflagradas pelo Comando Conjunto, em apoio à Secretaria de Estado de Segurança, e no contexto das medidas implementadas pela Intervenção Federal. Além de 4.300 militares das Forças Armadas, participam da Operação 120 Policiais Militares e 80 Policiais Civis, apoiados por meios blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia. A operação continua na manhã desta segunda-feira. Até o momento foram realizadas cinco prisões, seis barricadas foram removidas, dois carros recuperados, e três armas apreendidas. Leia mais um dia após cinco mortes, complexo do alemão amanhece a som de tiros de acordo com o Comando Militar do Leste, o cerco, a estabilização dinâmica das áreas e a remoção de barricadas são realizados concomitantemente à execução de revistas de pessoas e de veículos, além da checagem de antecedentes criminais. Enquanto a Polícia Militar verifica denúncias, apoia a estabilização e bloqueia vias de acesso na região, a Polícia Civil cumprirá mandados judiciais, respeitadas as restrições em violabilidade do lar, promete o comando. Na sexta-feira, uma outra operação envolvendo 190 militares foi realizada nas mesmas comunidades. Quatro pessoas foram presas e uma pessoa ficou ferida. Algumas vias e acessos na região poderão ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos. As tropas efetuam a distribuição de folhetos em preços solicitando a colaboração da população. São oferecidos dois canais, um telefone para denúncias anônimas e um e-mail para dúvidas, reclamações, comentários e sugestões, explica o CML, em nota. Moradores se assustaram com a quantidade de militares nas ruas, temendo conflitos com os criminosos. Um, começante do Jardim Catarina que prefere não se identificar conta que fechou o seu estabelecimento ao ver centenas de homens do exército encapuzados realizando revistas. Muitos caminhões do exército entram aqui na rua. Só na frente do meu estabelecimento passaram cerca de 100 militares encapuzados e fortemente armados de uma vez, relata. Muitos caminhões do exército.